MÚSICA 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 E eu nem ligo pra ganhar nessa tarde vela Cê tá ligado? Eu represento minha favela É muito mais do que pegar o microfone E se achar ruim de no fundo, só querer essa donzela E cê sabe que agora eu vou te explicando Isso é sentimento, tudo que eu possa tá falando E se eu não conseguir falar, ainda vou sentir Que eu posso morrer, mas ainda tô pensando Cê tá ligado? Mano, que assim que funciona É como se o rap te deixasse encomar Aí você tem que escolher se você escolheu Sobreviver? Ou então cê beija a lona? Tudo bem, você veio na favela Tem um compaixão no seu caixão e sete velas Ela falou que um daqui veio pra se achar Parei pra se perder, é preciso se encontrar Então é necessário, mas eu foco na mente Eu não me acho, porque o intuito é pra frente Falou o que tá pensando, sério o que tá pensando Multiplica, fique rico, você vai morrer tentando Então vem corretentando, mas cê tá ligado Que se rima e você é falha Cê falou que no meu caixão vai ter sete velas Mas te peço, por favor, não esqueça das sete salhas Não esquece das sete praias Sete salas, sete salas e sete paias Suas rimas, segue agora não, moleque Cê pega o toque do trap, isso é sete, sete, sete Não esquece de ser diferente essa seção Porque se repetir não anda a improvisação Você falou que vai acabar com o meu caixão E hoje você vai morrer, sete palmas desse chão Sigo nesse frio O black rima, o black rima de terno O black rima de terno A gente tá fechou Daquele jeito Vamos pra votação, rápido e rasteno Da forma que aconteceu Barulho tá aqui gostou das imas de Nicole O black rima de terno Diferentemente barulho tá aqui gostou das imas de black O black rima de terno Daquele jeito, na maior humildade mesmo, eu só vou pedir isso pra você, meu parceiro Não peça um real, não peça um subfixo, não peça nada, só levanta a mão E muita vibe Vem, vem, vem Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Eu quero ver, eu quero ver Sanker E o que vai escorrer? Sanker E vem o voo, voo, voo Vai matar em caralho, voo, 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 voo Viva de três, dois, um, viva Pode pá, não fico puto, faço flor, eu sempre executo Ela veio todo de preto, eu sou do canto, cê tá de luto Pode pá, que você é Nicole, faço brinca, agora te abala Tá ligado que eu boto um nó e eu faço flow e você se cala Nicole no beat é mouse, faço força Nicole e paus Não me pague, tchau, Nicole, colo na leste, tomou um pau Tá ligado que eu faço flow, que eu faço show e não é slow Eu não ligo no FaceTime, eu faço força, face a vibe Cê falou que é vibe, mas cê tá ligado que você é um escloso Falou que eu sou Nicole e bom, mas eu se emite que barra gosta dos outros Cê tá ligado, vai ser o gol, cê falou que é o irmão mau Não se esquece que foi pela leste que eu ganhei, que eu cheguei no regional Cê tá ligado que eu vou te matar, meu bonito, cê vai aprender Mas se você chegar na minha quebrada, me falar no bolão de perecer Mas quem sabe qual é a vida, por isso que agora eu vou lançar patinho Cê tá na minha quebrada, fala baixo, ou melhor, você pisa fofinho Tô de pássico no frio, sempre vou pisar fofo, é fofo essa MC Da hora pela leste, cê chegou no nacional Só que eu fui lá do nordeste, mais do que o regional Não cheguei no nacional, na rima mais cabulosa A cara é de fofinha, mas a mente é de perigosa Aê, cê tá ligado que esse é o meu trino O Mike é minha arma, e hoje eu te espalho e eu batido De nada, ela tá com o black da Bahia É claro que ela é o perigo, é falsa mercadoria Só que é perigosa, ela não é favela É bimbi, a perigosa, você é a tris de novela A tris de novela, a tris de novela, a tris de novela Vai ser pavela, vai ser pavela Vai ser pavela, que agora você ramela Você não entendeu? Faço no instrumental Só de desacreditar, no que a piada é mortal A piada é mortal Eu mexo com seu globo, isso é zorra total Ela faz a piada, mas hoje more só Você riu primeiro, quem ri por último, ri melhor É por isso que Maria Padilha vem terra da nuca agulhada Fechou 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 Meu fã da Anny foi uma voz nem lá no fundo Assim ó, mas enganou a gente, não veio vencer dessa vez Vamos com os jurados em 3, 2, 1 Black Para a próxima, faz muito barulho para a Nicole A threshold Fechou Abriu Abriu сбestim Fechou Abriu Igreu